Muito boa tarde a todos, estamos hoje aqui no último momento desta edição do programa City Mat, que tem promovido conversas sobre a questão do museu e da relação do museu com a cidade, colocando sempre em diálogo um arquiteto e um convidado de outra área criativa. Hoje não é exceção e tenho comido dois convidados que vou passar a apresentar. O Luís Santiago Batista, bem-vindo, obrigada por estar aqui, que é arquiteto e que desenvolve uma atividade multifacetada, comprimida entre a prática profissional, a docência universitária, a crítica da arquitetura, a curadoria de exposições e a edição de publicações. O Luís é mestre em cultura arquitetónica contemporânea pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa e doutorando em cultura arquitetónica e urbana. Estando neste momento a desenvolver a tese, quando fali as estratégias de desconstrução na arquitetura contemporânea entre 1978 e 2001. Para esta tese, o Luís Santiago Batista tem feito a investigação entre a Arquitetura Association em Londres, o MoMA em Nova Iorque, a OCCA em Montreal, Canadá. Foi assistente da FALCO em Lisboa e é professor convidado na ESAF e também na Universidade Lusófona, em Lisboa também. Foi diretor da revista de arquitetura e arte Arca entre 2006 e 2006, ao longo de 10 anos, e membro do Conselho Editorial do CINJA, o Jornal de Arquitetos e da Ordem dos Arquitetos. Foi curador já de vários ciclos e de várias exposições, como a Geração Z, Práticas Arquitetónicas Portuguesas Emergentes. Foi também comissário do Núcleo Português do Falemos de Casas, da Fianal da Arquitetura 2010, da Exposição ARX Arquivo, no CCB, em 2013, de Arquitetura em Concurso, Percurso Crítico pela Modernidade Portuguesa, uma produção entre a Ordem dos Arquitetos e o CCB. Foi também curador da Exposição Fernando Guerra, Raios X e uma Prática Fotográfica, da Viagem ao Invisível, um programa entre a Ordem dos Arquitetos e a DG Artes. É atualmente comissário do Almada, um território em seis ecologias, um projeto pensado para o Museu da Almada, neste ano de 2020. É autor do projeto Modern Masterpieces Revisited, na NOTE, a diretora da NOTE, Bárbara Silva, também já foi uma das nossas convidadas, e membro do projeto europeu Writing Urban Places, New Narrative of Beautiful in City. Bem-vindo, Luís. Muito obrigada por teres aceito estar aqui connosco hoje. No programa que tem falado tanto sobre o diálogo com a cidade, pareceu-nos realmente pertinente fecharmos este ciclo com um artista que entrevém, de facto, no espaço público. Artur Bordalo, ou Bordalo II, como costuma assinar, numa homenagem ao seu avô, o pintor Real Bordalo, cujo ateliê era realmente frequentado por Artur durante a sua adolescência, à sua juventude, mergulhando ali na paixão que o seu boletim entre as amorelas e os óleos, retratando a paisagem, mas também retratando situações da cidade. Foi também na adolescência que ele acabou por surgir, num contexto do chamado grafite ilegal, no churubro e o tamanho da cidade de Lisboa. Perguntou durante oito anos o curso de pintura nas Belas Artes de Lisboa, curso esse que não chegou a concluir, mas onde acabou por estar em diálogo com muito mais materiais, técnicas e dinâmicas que acabou por trazer para a sua produção artística e cultural. Elege o espaço público, sem dúvida, como palco para a sua intervenção, onde, numa exploração de escalas e de cores e de materiais, tem focado, sobretudo, a dimensão materialista da sociedade e alguma crítica ao consumo em excesso, ao consumo exagerado. É realmente, sobretudo, esses traços que acabam por alicerçar as suas intervenções, onde a matéria-prima tem sido, sobretudo, o lixo que advém, sem dúvida nenhuma, desse excesso de consumo. Big Trash Animals é, porventura, o seu trabalho mais conhecido, não só pela grande escala que estes animais acabam por imprimir nas cidades onde estão, mas por eles já abraçarem 24 países, e quatro continentes, tentando, realmente, trazer para o observador alguma provocação no sentido crítico dos comportamentos que nós temos nas nossas cidades. Bem-vindo, Arthur. Obrigada, também, por estares aqui. Olá, obrigado pelo convite. Então, como sempre, vou lançar-vos aqui alguns desafios, alguns tópicos que me parecem pertinentes para este programa e para a sessão de conclusão deste programa. E vou depois pedir, então, para vocês os comentarem. Estamos numa fase atípica na atual vivência das cidades, como todos nós sabemos e sentimos na pele, onde a primazia pelas atividades culturais tem sido, sobretudo, o espaço público colocado em evidência. E, ao ser colocado em evidência, vamos notando também algumas fragilidades da cidade e percebemos que tem sido ainda insuficiente o investimento que tem sido feito nesse mesmo espaço público. Pensam que é um momento pertinente para arquitetos e artistas terem, de facto, uma voz política neste repensar da cidade, que é tão importante. Se calhar comece pelo Luís. Antes de mais, agradecer, obviamente, o convite, feito pelo Mato e pela Fabrícia em particular. Portanto, é um prazer estar aqui. De facto, a situação que temos hoje de pandemia levanta-nos algumas questões de forma gritante. Quando, por exemplo, ouvimos dizer que os petroleiros estão parados no mundo, nos diversos oceanos, porque não têm onde descarregar o petróleo, portanto, e os seus derivados, nós percebemos que algo parou, portanto. E esse momento de paragem, de facto, impele a uma reflexão. Porque é como se tivermos um mecanismo que nos habituámos a ver estar em desenvolvimento, portanto, do chamado dito capitalismo tardio, vemos-o em movimento, somos alertados para os problemas ecológicos de diversa natureza, da tecnologia, da obsolescência dos recursos naturais. Portanto, ouvimos falar de todo um conjunto de questões, mas de repente, quando a máquina pára, isso torna estática, nós não podemos sair ao espaço público, portanto, estamos fechados em casa. Inevitavelmente, tomamos, somos obrigados a tomar consciência de, não só da nossa vida, mas da maneira como o mundo se organiza. Portanto, e nesse sentido é inevitável que este momento de pandemia implique uma reflexão. Portanto, já, e foi muito interessante, de certa forma também criticado, muita gente diz, ah, porque é que os filósofos, os pensadores avançaram já a pensar desde já sem terem distância, por outro lado, outros dizem, não, mas agora é o momento, porque na verdade esse impelir ao pensar é uma coisa que não é possível travar e que envolve riscos, e por envolver riscos não deixa de ser particularmente interessante ver a esses mesmos pensadores a tomar posição, por muito que arriscando terem que se dizer passado pouco tempo. Portanto, este é um momento muito, diria, muito claro em relação a essa paragem, obriga-nos inevitavelmente a confrontar-nos com o mundo e a sua forma de organização. Em relação à questão política, e vou falar mais pelos arquitetos, depois o Artur poderá tratar a questão mais do ponto de vista dos artistas, embora a questão dos artistas também me interesse particularmente, mas do ponto de vista dos arquitetos, esta viragem política na verdade não acontece aqui. Ela, depois dos grandes momentos da afirmação da arquitetura mais de dimensão objetual dos anos 80, anos 90, de facto a transição do milénio implicou uma politização dos discursos. Foi muito evidente, foi muito evidente no âmbito das universidades, foi muito evidente no âmbito da afirmação de algumas práticas emergentes que propunham outras formas de abordagem, outras formas de entender o problema, mas na verdade essa questão da politização já estava em curso. Portanto, várias vezes já o referi que há um certo conflito no âmbito da arquitetura, que há um certo conflito do âmbito disciplinar com a expansão para a questão política que está a acontecer. Portanto, e de uma tomada de consciência que, de facto, estamos numa dualidade, numa situação dicotómica entre o trabalho convencional e habitual do arquiteto, feito através da encomenda, portanto, e regido por essa forma de atuação, e uma vontade de sair fora do âmbito da encomenda e de sair fora do âmbito do projeto arquitetónico, porque ele na verdade não permite lidar com grande parte dos nossos problemas globais. Portanto, essa cisão na disciplina, que eu sinto muito na disciplina, que eu acho que é uma cisão produtiva, gostaria eventualmente que os dois lados comunicassem mais, mas de facto essa polaridade é muito interessante no momento atual e nos debates atuais como eles estão a acontecer no âmbito da arquitetura, mas, de facto, essa politização, o que a pandemia pode trazer é o clique de trazer esses assuntos que já estão em debate definitivamente para estratégias mais pragmáticas de relação com a realidade e não meramente debate. Arturo, e os artistas também têm tido voz ou devem ter voz para repensar numa cidade que têm fragilidades? Eu acho que os artistas devem sempre utilizar a sua visibilidade para ter voz e para dizer coisas que interessam, não é só para mostrar coisas bonitas. E acho que a questão inicial era se estamos sempre a tempo de acrescentar valor à cultura, nunca é tarde. Quanto muito, se estivermos muito atrasados, vamos demorar mais tempo a educar a população ou vamos demorar mais tempo a conseguir abrir os olhos a alguns personagens, se for esse o caso. Mas eu acho que esta situação que nós vivemos, o facto de termos de parar, eu acho que deveria ser uma oportunidade para nós arrancarmos de forma diferente. Portanto, é quase o carro avariou, parou, ok, então vamos sair do carro e vamos a pé, ou vamos de bicicleta, ou vamos fazer uma caminhada, ou vamos de outra forma. Porque eu acho que não há sombra para dúvidas, independentemente daquilo que alguns líderes mundiais idiotas digam, que nós não estamos a seguir o caminho certo. Estamos a fazer tudo ao contrário e estamos a destruir. Eu acho que nem vale a pena passar a ideia do fanático da natureza ou o tiradinho dos animais, mas não tem nada a ver com isso. Porque se nós falarmos da forma mais simples e básica possível, a questão é, nós estamos a destruir a nossa casa. Nós estamos a dar papo do mundo que é o único sítio onde nós podemos sobreviver. Portanto, mesmo todas as ideias de explorar a Marte e de ir para a Lua, isso é tudo um disparado. Por que a gente está a procurar uma coisa má ou uma hipótese que pode funcionar se temos aqui uma coisa tão boa? Nós temos é que nos focar no nosso espaço. E o lifestyle e a forma como a economia e tudo tem funcionado está a destruir o espaço onde nós vivemos. Portanto, eu acho que é agora uma ótima oportunidade. Ainda bem que os portugueses estão parados. É pena estar em dentro de água porque pode haver alguma catástrofe, como tem havido bastante. Mas eu acho que é bom as prolíferas e todas as empresas do mal, por assim dizer, porque na verdade são, acho que não temos que ter medo de dizer, estarem paradas, estarem a ter custos super elevados, até para eles também abrirem os olhos e perceberem que o caminho é outro e o investimento tem que ser feito no outro sentido e não da forma como tem vindo a ser feito até agora. Há aqui todo um posicionamento político também em relação à atualidade, que os artistas o devem demonstrar sempre que assim o querem, obviamente. Não é... Há pouco o Luís estava a referir isto, e de facto nós já passámos por várias fases de rescaldo económico, que nos levaram obviamente também a situações de criação cultural e artística diferente. A segunda questão que eu tinha para vos lançar era relacionar um bocadinho... Nos anos 50 nós estávamos numa altura de rescaldo aí da segunda grande guerra, também numa fase muito complexa do mundo, não é? Mas onde as estruturas urbanas estavam a ser reinventadas no sentido de criarmos chamadas culturas massas, de um crescimento económico exponencial, portanto toda uma cidade pensada realmente para o consumo em excesso e tudo o que daí adveio. Obviamente que desse momento surgiram várias posicionamentos artísticos exatamente contra esse momento. Estou-me a lembrar de artistas como o John Chamberlain ou o Louise Neverson que faziam realmente uma crítica muito assertiva à sociedade de consumo. Hoje em dia nós temos, por exemplo, aqui hoje connosco o Manuel Bordal II, que também usa realmente a sua voz artística para fazer essa mesma crítica e já o mostrou de certa forma aqui hoje também. Como é que vocês pensam que a atual cidade é um palco gerador das chamadas contrapulturas? Agora se calhar começo pelo Arthur. O palco ser a cidade, é essa a questão? Sim, para as contrapulturas, não é? Para remarmos contra a maré, no fundo. Exato. Eu acho que se calhar a questão não é remar contra a maré, é nós arranjarmos a maneira de nadar de forma a que as coisas vão todas encaminhadas para a cultura, que é aquilo que no fundo interessa. Portanto, o facto das coisas que são feitas na rua não estarem muitas vezes ligadas às instituições museológicas ou vice-versa, eu acho que tem que haver uma harmonia entre o espaço e a cultura da forma como ela é feita. E eu acho, por exemplo, a questão de eu fazer muitas peças na rua e de muitos artistas da minha geração e da corrente artística, que a gente pode chamar, que façam peças na rua, fazerem arte pública. A arte pública não é propriamente uma coisa nova, não é? Eu acho que se nós formos a ver, se calhar a arte pública foi a primeira arte a existir na história da humanidade. Fica um bocado a dúvida de que a caverna está aberta, está fechada, era lá dentro, era cá fora. Portanto, eu acho que as coisas têm que funcionar em harmonia. Mas o facto de se poder trabalhar na rua, e eu acho que a arte pública tem um, talvez um complemento às instituições museológicas que é bastante importante. Que é, nem sempre, ou por questões económicas ou por falta de informação, nós conseguimos que todo o público vá ao museu. Ou porque têm que pagar um bilhete, ou porque não foram educados a tal, ou porque nem se lembram sequer que o museu existe, ou porque acham que pode ser aborrecido. Portanto, há muita gente que não vai aos museus. Perde bastante com isso, mas não vai. E o facto de haver trabalho na rua é quase como obrigar as pessoas a verem exposições. As pessoas que passam no autocarro, em que pelo caminho têm dois ou três morais ou duas ou três esculturas, têm que lidar com aquilo todos os dias. E eu acho que mesmo os próprios museus têm bastante a ganhar em aliar-se ao espaço público. Não só porque o tipo de trabalho que é feito fora de portas, não é porque seja melhor ou pior, é porque é simplesmente muito diferente. Uma coisa que uma aguarela não pode ser posta fora do museu, porque senão vai se estragar com a chuva, com o sol e etc. Mas também uma forma que se calhar uma escultura com grande dimensão, ou um elemento arquitetónico, a Torre Eiffel, por exemplo, também não pode ser feita dentro do museu. Portanto, eu acho que o que é importante é haver uma ligação e não sei se eu concordo com a expressão contra a cultura. Precisamente por isso. Porque eu acho que a cultura tem que viver em conjunto. Eu acho que só assim é que todos ganhamos e que a sociedade acaba por se tornar mais rica culturalmente. Ok. Acabaste por tocar em alguns pontos de uma questão que visei de lançar um bocadinho à frente e que são pretendentes de trazer aqui. Quando eu falo aqui de contra a cultura, fala no sentido realmente de, em termos políticos, económicos, sociais, a ver todo um caminho que se está a fazer e que se os agentes culturais, os artistas, os criadores, a muitas vezes contrariarem esse mesmo caminho. E era nesse sentido também que vos perguntava se vocês pensam que o palco atual pode realmente promover essa contra a cultura de lixo. Aqui o Artur estava a colocar uma questão que me parece bastante relevante no âmbito da questão da arte pública e inclusive da sua relação com a contracultura. E eu acho que aqui é importante também fazer um bocadinho a análise da genealogia de onde é que estes termos vêm, não é? Portanto, a contracultura, e estávamos ainda a falar há pouco das questões ecológicas, contracultura surge num momento de mudança paradigmática, nos anos, acima de tudo, final dos anos 60, início dos anos 70, que, portanto, como um movimento que procura exatamente uma alternativa em relação ao desenvolvimento do que chamaremos e que se irá afirmar grandemente a seguir da lógica, utilizar o termo neoliberal que temos até este momento. Portanto, e a contracultura, na altura, surge exatamente num momento até de, relativo à afluência, não quer dizer que não existissem outros grandes problemas, como a guerra no Vietnã, etc, etc, a afirmação feminista, portanto, e nesse momento, de facto, a contracultura afirma-se como um campo de combate, um campo de tensão em relação à cultura dominante. Portanto, e nesse sentido, eu diria que aquilo que nós podemos convocar desse termo de contracultura continua a fazer todo o sentido hoje em dia. Portanto, continuamos a ter um sistema dominante cada vez, se calhar, mais dominante que nunca, que ganhou a sua hegemonia criando a ilusão de que não há alternativas, portanto, o que é ainda mais perigoso, isto é, refazendo, ou procurando o próprio sistema, refazendo, muitas vezes, assimilando a contracultura, portanto, assimilando exatamente todas as vozes alternativas e integrando-as dentro do próprio sistema, portanto, nesse sentido, esta questão da relação da contracultura, eu acho que faz todo o sentido, quer dizer, o nosso espaço público é um espaço de tensões e conflitos, portanto, longe de pensarmos que o espaço público é um espaço neutro, ou um espaço onde estamos todos bem, onde que é de todos, para todos utilizarem, então, o espaço público é um espaço para ser subvertido, para ser as grandes revoluções deram-se na rua, portanto, e no espaço público, portanto, e nesse sentido, essas dimensões são importantes. Parece-me também… Controversia. É um espaço público. Controversia, claro, não há dúvida nenhuma, portanto, o espaço público longe de ser um espaço estável, um espaço seguro, um espaço estático, portanto, é de facto um espaço a intenção e conflito. E aí parece-me muito interessante também, remetendo um bocadinho para a genealogia e um bocadinho até na definição do que o Arthur falava, da questão da arte pública, porque eu acho que é, de certa forma, eu gosto de distinguir a arte pública daquilo que são práticas artísticas em meio urbano. Eu sei que isso parece uma coisa um bocadinho de denominação, mas de facto não é simplesmente. Nós pensarmos que os primeiros artistas a vir para a rua, como, sei lá, o Gordon Mata-Clarke, o Robert Smithson, o Richard Serra, quando vêm para a rua não vêm secundados por uma dimensão institucional, vêm por vontade própria. E para onde é que eles vão? Eles, de facto, vão para, não os espaços públicos aceitos, consensuais, vão para os espaços marginais, os espaços que estão fora do âmbito da ação. Aquela fotografia lindíssima com o Gordon Mata-Clarke, a Trisha Brown da dança e a Laurie Anderson da música, nas coberturas de Manhattan com os depósitos de água como um espaço de liberdade. Portanto, lembrando isto, e por exemplo, se recuperarmos a ideia também dos anos 90, do Terran Vague, do Ignácia de Sola Morales, temos aqui um longo campo para percebermos esse conflito de espaços públicos, o que é que falamos quando falamos de espaço público. Tendo isto também em consideração com exatamente no mesmo momento aquilo que falávamos há pouco, que é a institucionalização da arte pública, e a institucionalização da arte pública com programas como o Person for Art, que eram programas em que as grandes operações imobiliárias davam um porcento do seu orçamento para os artistas fazerem a sua obra e de alguma forma validarem ou não, ou encontrarem esse espaço como a mais célebre obra pública, da arte pública, do, ou como é que se chama, do Rista, é do Serra, a parede oblíqua que ele faz, como é que se chama, agora falta-me o nome, não interessa, que foi demolida exatamente pelo conflito que criou no espaço público. Portanto, ela foi demolida, foi levada à tribunal e foi demolida e depois reposicionada. Essa dimensão, e que tem muito a ver, diria eu, com a genealogia daquilo que o Artur faz hoje, portanto, essa genealogia vem exatamente dos artistas também se sentirem desconfortáveis com o posicionamento que lhes é dado neste processo, portanto, sobre o posicionamento político. Portanto, e nesse sentido, essa dimensão da arte pública institucionalizada, isto é, por encomenda das grandes instituições e dos grandes poderes que atuam sobre a cidade, é exatamente uma das coisas que traz um conjunto de artistas a quererem sair fora desse, e estilhaçarem esse campo de ação sobre a cidade. Portanto, eu diria que tudo isto hoje é muito evidente, e as tensões e as ambiguidades, tudo isto está muito presente nas práticas contemporâneas. No fundo, ao longo do tempo, tu agora tocaste em alguns exemplos super pertinentes e muito interessantes em alguns contextos culturais e que chegam e vivem até os dias de hoje, mas foram vários exemplos ao longo do tempo de manifestações culturais que surgiram, não a partir, realmente, das instituições, das grandes entidades, mas surgiram em contextos meio underground, de subúrbio, em espaços, às vezes, até associados a alguma marginalidade ou alguns conflitos de memorias, e que vieram depois, posteriormente, alcançar uma escala realmente institucional, não é? E, neste sentido, o que nós estamos a falar aqui é que muitos temas falados em grandes sistemas curatoriais e em grandes sistemas culturais vieram, não da erudição da academia, mas sim dessa cultura de rua. E, no fundo, eu gostava de perceber como é que vocês olham para esses fenómenos e quais são as vossas grandes referências ou pontos de interesse desse interessante caminho que se faz da rua para o museu. Não sei, Artur, queres avançar ou avanço eu? Força! Não, aqui é um bocadinho agora o exemplo contrário. Falávamos ainda há pouco dos artistas que, de facto, saem do estúdio, da galeria e do museu para irem trabalhar nos espaços, muitos deles abandonados ou socialmente mais complicados de Manhattan. Isto é, no meu entender, bastante interessante do ponto de vista até de onde, quais é que são os espaços de liberdade que as nossas cidades, ou que as cidades na altura, providenciavam. Mas também temos o exemplo contrário, que é o Andy Warhol a levar o Basquiat para o mundo da arte, portanto, e essa relação. E diria que me interessará pouco a questão do juízo entre a institucionalização e a prática não institucionalizada, por assim dizer. Portanto, não parece que uma seja boa e a outra seja má, o que me parece é que é preciso gerir os diferentes campos e habitá-los, e habitá-los de uma forma crítica. Portanto, é muito bom que os museus tenham sabido, os museus e os centros de exposições, não são exatamente as mesmas coisas, tenham sabido integrar todas essas vozes que estavam excluídas daquilo que era a high art, portanto, a arte de elite, a arte reconhecida, e encontrarem formas de hibridização, sendo que essa contaminação tem muito que se lhe diga, portanto, nunca é um processo simples ou um processo direto ou explícito, mas, portanto, de alguma forma estas relações entre as instituições, para tentar ser sucinto, o que eu diria é que perante este mundo, que nós temos hoje de potencial atuação, tanto para os arquitetos como aos artistas, que não é diferente de uns para os outros, que pode ir do espectro do campo, da autoproposta, da ação ativista no espaço, até à resposta institucional das grandes instituições culturais, portanto, ambas, não se trata de optar por umas ou por outras, mas saber utilizá-las nas suas diferentes valências, com uma dimensão crítica, propositiva e transformadora, portanto, diria eu. Portanto, são essas questões que são muito interessantes. Só para dar um exemplo, que me pareceu muito interessante, na Trianal de Arquitetura de 2013, da Beatriz Galili, ela tinha uma das exposições, isto é uma das exposições que se chamava Instituto Efect, que na verdade foi aquela que teve menos impacto, aquela que não foi explorada na sua dimensão. Aquele conceito do Instituto Efect, que é uma ideia de uma instituição nómada, que está sempre a ser renovada pelos novos habitantes, que deixam o seu trabalho e os outros, os seguintes, pegam e trabalham sobre ele. Esta ideia de interrogação e de questionamento da instituição, portanto, que estava subjacente à ideia do Instituto Efect, eu acho uma ideia absolutamente fantástica. E uma ideia que, das próprias instituições que são, quer queiramos, quer não, as instituições são por natureza conservadoras, naturalmente. Portanto, são conservadoras, mantêm, resistem geracionalmente, eventualmente, às novas... Portanto, isso faz parte do próprio jogo. Agora, o jogo é feito pelos artistas e pelas instituições e pela sua capacidade delas próprias e deles próprios se interrogarem e saberem, de alguma forma, transformar e saber responder àquilo que é o seu próprio, as suas próprias tarefas e o seu próprio trabalho. Verdade. Arturo, como tens olhado para estas manifestações culturais que começam nesta ideia de subúrbio e acabam por realmente depois ser o tema chavão, às vezes, de grandes posições em museus internacionais? Eu acho que devem ser um abro-olhos, porque, bem, para já, porque muitos dos artistas não escolhem ter que arranjar os seus estúdios e os seus locais de trabalho ou mesmo as suas habitações no subúrbio. É, simplesmente, é difícil ser artista para quem começa do zero. É muito difícil. Aliás, eu olho à minha volta e vejo as minhas colegas das Belas Artes. Muitas poucas pessoas com quem eu me cruzei se tornaram verdadeiramente artistas e, provavelmente, não é por falta de talento. É porque é difícil. É difícil conseguir reunir todo um conjunto de coisas e, sem ter um financiamento ou sem ter ajuda, ser autossustentável e conseguir fazer arte que funcione. Depois, claro, há um equilíbrio que é é fácil fazer coisas que vendam, mas, se calhar, é difícil fazer coisas que vendam, mas que continuam a ter uma integridade artística forte, portanto, sem ter que estar a fazer coisinhas simplesmente que as pessoas gostam. Eu acho que é muito difícil encontrar esse equilíbrio. E falando até da parte dos subúrbios, é engraçado, porque ainda há dias eu estava a comentar com um dos meus amigos que trabalha connosco, que, por exemplo, dou-vos um exemplo muito simples. No Catojol, por aí há 15, 20 anos, nós conhecíamos um grupo de rapazes de lá, de miúdos, eram todos novos, conhecíamos-nos quase todos, e apesar de ser uma zona bastante desprevorecida e afastada e perdida no tempo, é quase uma ilha num subúrbio de Lisboa, havia imensos miúdos com muito potencial em várias vertentes diferentes. Havia uns que cantavam, e temos exemplos, por exemplo, o Old Yood é um cantor, hoje, bastante bem, pronto, que consegue orientar e consegue fazer a sua vida, apesar de ter vindo de um meio mais complicado. Há muitos que são tatuadores, outros pintavam grafitis, outros faziam 30 por uma linha, faziam imensos disparates e, no meio de todos os disparates que eles faziam, tinham imenso talento. Que engraçado, porque nós normalmente pensamos que onde não haja uma educação cultural mais forte, as pessoas estão tramadas, vão viver como pedras, não vão conseguir vingar no mundo da arte. Muitos deles não vingaram no mundo da arte, provavelmente por falta de oportunidades e porque caiu-lhes a ficha de ter que pagar coisas e de comer, não é? Mas a verdade é que havia imensos talentos perdidos em sítios do género e alguns deles separaram-se, que eu acho que é ótimo. Mas pronto, mas isto para falar do facto da arte que vem do subúrbio, ou os artistas têm que ir para o subúrbio para começar a criar. Eu acho que pode ser errado nós pensarmos que o artista tem que ir para longe para se conseguir orientar, mas quando estiver orientado pode vir outra vez para o centro ou para fazer parte das elites. Eu acho que muitas vezes isso vai fazer parte do processo de tal forma, o terem que ir para fora, que se vai entranhar no trabalho deles e vai fazer parte. Portanto, se calhar depois chega um momento em que já não faz sentido, mesmo depois do trabalho começar a funcionar, terem que sair do subúrbio ou terem que fazer parte de uma instituição ou de uma elite para continuar o seu trabalho. Se o trabalho funcionar no meio mais... Como é que vocês diziam a abogada? Esquecem-me da expressão. Que eu disse que não fazia sentido. Ah, contra a cultura. Exatamente. A partir do momento em que eles conseguem contornar a própria cultura e criar uma coisa que funciona à margem da cultura, mas se ela já funciona, porquê é que eles têm que fazer parte da cultura a partir daí? Ou fazer parte da cultura convencional? Fazem parte da cultura, obviamente. Com outra coisa, com uma coisa diferente. Que não tem que ser melhor ou pior. É simplesmente um complemento ao todo. Como eu dizia, independentemente de se fazer parte de uma instituição ou de um museu, ou seja, o que for, o que interessa quanto a mim é o global e como é que as coisas são entendidas, apreciadas, pensadas e vistas pela população. Porque, na verdade, eu acho que não faz sentido fazer arte só para nós. Eu acho que a arte deve ser um... É quase como estarmos... Se usamos arte só para nós é como estarmos a falar ou a citar um poema para uma parede. Eu acho que é importante conseguirmos comunicar com o resto da população. Continuando a debater um bocadinho este tema, onde tenho tentado focar convosco hoje, estou-me a lembrar que, na semana passada, com a conversa que tivemos entre o arquiteto Nuno Grande e o crítico Vítor Lanciano, eles falavam que talvez, atualmente, as cidades precisem mais do subúrguo do que até o subúrguo da cidade, no sentido de criarmos um novo fogo para a cidade, termos um novo respirar, conseguirmos ir beber novas influências e não cairmos um bocadinho aqui neste legado pesado que a cidade já nos trazia. Nós temos, realmente, assistido a vários artistas da denominada street art, isto é sempre um chavão complicado de dizer, mas, no fundo, têm-se tentado afastar desse mesmo chavão, diria eu, rompendo até com ele, e vindo, realmente, para os museus. E nós temos vários exemplos no mundo. Em Portugal, não falando agora, diretamente, o VILS, que começa por trabalhar na rua e que já expôs em grandes instituições culturais, ou o exemplo do Brasil com os Gémeos, que já grafitaram em quase todas as cidades e depois já fizeram grandes exposições também em museus de renome. E, portanto, todas essas fronteiras têm realmente sido rompidas. Este programa fala, realmente, o romper as paredes do museu, não é? Ou seja, o museu que se estende para a cidade e, no fundo, nós estamos aqui a falar, então, da cidade também que se estende para o museu. Ou seja, quase como um percurso inverso que o Luís há pouco afirmava. O que vocês acham que se ganha ao quebrarmos estas fronteiras? Eu acho que o facto de um museu crescer para a cidade é quase como uma árvore ampliar as suas raízes e conseguir tirar nutrientes de outros sítios, da mesma forma que a copa cresce e pode fazer sombrar mais pessoas. Eu acho que as instituições, apesar de, como vocês disseram há bocado, eu tenho de concordar de serem bastante conservadoras, têm que se adaptar à realidade. E a realidade é que, por exemplo, os mais novos cresceram a ver ilustração, publicidade, arquitetura com características completamente diferentes, graffiti, seja o que for. Eles cresceram a ver aquilo que está na rua ou aquilo que aparecia na televisão. E essas coisas muitas vezes não aparecem nos museus, o que faz com que possa até haver um afastamento da parte das gerações mais novas, das instituições que acabam por ser um bocado quadradas, por assim dizer. Não é a expressão certa, mas que sejam, agora faltou uma expressão que acabámos de utilizar, que são conservadoras. Sim. Porque, obviamente, se não nos identificarmos com uma coisa que é muito fechada, vamos procurar ver noutros sítios. E eu acho que temos todos a perder se os museus não abrirem as portas e não estenderem as suas raízes a outros tipos de expressão, a outros tipos de comunicação. Nós daqui a 50 ou 60 anos, as gerações mais novas agora vão ser as gerações velhas dessa altura. E o que é que acontece se essas gerações não tiverem nada em comum ou não tiverem interesse com ideias que possam eventualmente até estar um pouco obsoletas? Algumas delas, outras, como é óbvio, continuam a ser contemporâneas e a fazer sentido. Eu acho que nesse aspecto é super importante que os museus se modernizem e que consigam abranger o público. Porque lá está, voltamos outra vez à mesma coisa. Os museus devem atingir o público. Eu acho que é interessante, quanto mais, sem cair no popular ou no desinteressante meramente estético, eu acho que é importante que toda a sociedade e todas as pessoas tenham acesso à cultura e que gostem de viver com a cultura. Porque isso faz com que toda a sociedade seja mais rica quanto a mim. Portanto, eu acho que faz sentido que haja esse lado mais abrangente. Luís, acredito que para ti este quebrar de fronteiras sejam temas que me interessem também. Sim, naturalmente eu acho que as instituições e aquelas que têm um impacto na cultura e uma responsabilidade, é preciso que se diga, têm que saber ler os sinais do tempo e a sua transformação. E há aqui uma coisa que o Arthur também, também de alguma forma estava a salientar e que tem um bocadinho a ver com esta ideia da relação com o contexto. As instituições, pelo menos as instituições modernas como foram concebidas, são muito piramidais, muito verticais, não é? Portanto, a ideia de que há um certo estatuto e que se calhar se começa na rua, eventualmente se tiver muita sorte e se tivermos sítios certos e as amizades certas se pode chegar lá ao topo. É esta lógica vertical que eu acho que hoje é posta em questão com uma ideia muito mais horizontal da cultura. O que no âmbito institucional não estou a dizer que é fácil de fazer. As instituições, como disse, são normalmente relativamente resistentes em relação à transformação e a essa ideia. Por isso eu dei o exemplo do Instituto Efecto, que era levar ao limite e ao extremo essa situação. Uma instituição que mudava todas as semanas. Portanto, todas as semanas tinha novos inquilinos a trabalharem sobre os anteriores, a receberem o lugar e a produzirem a sua visão e a sua perspectiva crítica sobre essa mesma realidade. Mas, e isso eu acho também que esta moção mais horizontal tem muito a ver com esta moção de centro, a ideia de um museu como centro ou do centro de exposições. O centro de exposições tem sempre aquela ideia de que é dali que irradia para, e essa muita noção institucional ainda do museu, essa ideia de que é um centro que observa lá de cima e capta aquilo que acha que tem interesse e expõe. E, portanto, e quando se relaciona com a comunidade, quando se relaciona com os habitantes e com a população em geral, parte desse pressuposto. Aquilo que me parece é que as instituições nessa dimensão horizontal são muito menos centros e muito mais polos por onde os fluxos e os movimentos se atravessam. E esses movimentos são movimentos distantes, internacionais, podem ser como são os próximos. E a capacidade de gerir essa dimensão entre o global e o local, de gerir e conseguir ativar, não um contra o outro, mas conseguir ativar essas duas dimensões, portanto, ser ativa. Portanto, um museu está numa cidade, está num determinado lugar. O seu lugar é algo que não é indiferente, que não é neutro. E o saber olhar e observar e participar, abrir as portas, sair de si mesmo, eventualmente, para a cidade. Eu aí também tenho algumas dúvidas, como o Arturo, em relação à questão do subúrbio, porque eu não acho que grande parte dos problemas dos artistas, embora muitos deles tenham a ver com isso, naturalmente, mas os artistas estão pela cidade. Portanto, e essa conotação do subúrbio ou da periferia é algo que nós podemos dizer que, sociologicamente, pode ter alguma razão de ser, mas que não é uma definição que nos seja grata ou que nos seja interessante. Nesse sentido, essa possibilidade de conseguir, ao escultar, de conseguir perceber como um sismógrafo, perceber os movimentos e aquilo que está a acontecer, perceber os problemas próximos, distantes, e saber conjugá-los numa plataforma aberta e que permita a participação desses diferentes intervenientes, é, no meu entender, uma boa definição de uma instituição do futuro. Portanto, essa dimensão muito mais horizontal, muito mais localizada, não da ideia da circulação dos mesmos artistas que circulam. Não tem mal nenhum os artistas circularem, portanto, onde ter-se exposições dos grandes artistas em Portugal. O que eu estou a dizer é que não ser esse o core, o centro das suas atividades. Portanto, e conseguir fazer uma gestão entre esses dois domínios do local e do global, do nacional, do internacional, do local, do regional, de conseguir ler esses diferentes layers. Ainda bem que tocas nesse tema, porque nós, tanto na arquitetura como na arte, como nos grandes chavões curatoriais internacionais, o que nós temos assistido são a temas que são globais. E há obras, seja agora obras de arquitetura, ou seja, obras de artistas, que podem estar a acontecer aqui ou noutra parte qualquer do mundo. Nós, neste momento, vivemos muito mais privados de viajar. Viajamos, sobretudo, através de um sistema digital, não é sem sair do lugar, mas a correr o mundo. Mas, de facto, não sabemos até quando é que vamos estar num território relativamente mais reduzido. Até que, como nas últimas décadas, nós estávamos habituados a intervir. E, neste sentido, eu gostava de saber se vocês acham que é esta altura ideal para nós voltarmos a apostar em questões de identidade e de lugar e de temas que vão muito menos ao encontro de sistemas globais do que até então. Posso? Sim, posso. Para eu não me esquecer da pergunta. Eu acho que é uma questão que me preocupa um pouco com o facto de nós ficarmos mais locais. Eu acho que uma das coisas boas da globalização, além, obviamente, de termos, de podermos conviver com outras culturas, de aprender coisas com eles, de ensinar-lhes coisas também, é o facto de quebrarmos muito os preconceitos e os estigmas em relação à diferença dos outros que vêm de longe, que não se sabem, não sei o quê. Preocupa-me um bocado que, se calhar, nós ficarmos aqui fechados na nossa bolha durante um longo período de tempo possa voltar a fomentar um bocado aquelas ideias racistas, idiotas, de que o que vem de longe pode ser mau, pode ser estranho. Espero que não, espero que nós não fiquemos tempo suficiente fechados aqui na nossa caverna para que nos esqueçamos que toda essa multiculturalidade é super benéfica para se ocupar. Eu acho que o facto de nós podermos sair à rua e falar todas as línguas e conhecer pessoas de todos os sítios que nos cozinham uma coisa diferente e que têm histórias para contar de sítios em que a areia, em vez de ser branca, é amarela ou é de cor de laranja. Eu acho que tudo isso é super enriquecedor. E há outra questão também, com termos de ficar aqui, que me preocupa, que é o facto das crianças serem agora levadas a não partilhar. Eu acho que vai haver uma geração que vai superar bastante com isto. Isso vai superar porque eu acho que o caminho para a frente é que nós saibamos conviver com os outros da forma mais aberta possível e de confiar uns nos outros e de partilhar as coisas. E eu acho que provavelmente os miúdos que estão em casa a ter aulas por computador e que têm menos contato uns com os outros e que mesmo quando vão à escola agora são incentivados a não dar as coisas uns aos outros, eu acho que pode ser prejudicial para uma geração, da mesma forma que nós estarmos, nós adultos, estarmos fechados na nossa caverna e nos esquecermos que é ótimo conviver com pessoas do outro lado do mundo, também pode ser prejudicial. Espero não ter fugido muito à questão. Não, não, Arthur, tu acabaste até por, no fundo, quase que inverter, que é uma lógica que eu estava a falar com o Bosco, mas de forma pertinente também e traz aqui para o debate este sentido em que nós, por estarmos fechados, porventura podemos perder com isso, no sentido de voltarmos a levantar questões quase que regionais e umbilianas, que podem trazer perigo à sociedade. E sem dúvida nenhuma que isso é um ponto interessante para ser debatido. Sendo que até há bem pouco tempo nós andávamos todos, todos aqui no sentido de lado, obviamente, preocupados com a perca de identidade que a cidade estava a ter, ou até que as instituições culturais estavam a ter, porque de repente queremos sempre falar para todos e às vezes esquecemos do lugar onde estamos. e Lisboa às tantas, não é, que vive para os turistas e esquece dos locais, e o museu tenta ter um discurso que chegue a todos os que visitam internacionalmente, mas esquece da comunidade onde está inserido, e portanto há sempre estes dois lados da moeda, não é? E no fundo era por isso também que eu vos perguntava, se num momento como este, já que estamos realmente mais confinados, quer queiramos, quer não, se podemos também dar alguma prevalência a um estudo de lugar, e das pessoas do lugar, e da identidade do lugar, que de certa maneira também tem sido perigosamente esquecido, acho que eu, de isto, não sei. Posso só dizer mais uma coisa? E depois já passo a palavra. Sim, sim, sim. Eu concordo plenamente com essa ideia, com a nossa preocupação com o facto de querer agradar aos turistas e de perder a identidade com isso, mas é na verdade um erro comercial que os comerciantes fazem, porque acabar com as taxas e transformá-las em sushis manhosos e hamburguerias gourmets, quanto a mim, enquanto turista, faz o espaço perder bastante mais, porque eu quando vou ao outro lado do mundo, eu quero é comer e ver coisas que não vejo no meu país. Obviamente, se eu chegar lá... Diga? Queres conhecer a cultura local? Claro, eu acho que isso é que tem... Sem dúvida, eu se fizer 18 horas de avião com escalas e não sei o que chegar ao outro lado do mundo e tiver as minhas bocarias que me impingem aqui, ou em Barcelona, ou em Berlim, ou seja, onde for, então o que é que eu fui lá fazer? Portanto, eu acho que isto não é um erro, aliás, eu acho que isto não é uma questão diretamente ligada ao facto de nós termos turistas ou de termos pessoas de outros mundos. Eu acho que é simplesmente um erro de casting que abre os negócios. E na produção cultural, Luís? Também. Aqui a questão da identidade... Talvez só me faça entender. Eu acho que a minha identidade é diferencial, sempre. Se eu tivesse uma identidade estática, estabilizada, portanto, adquiria um conjunto de atributos, de características que me definiam a mim próprio, ou como comunidade, ou como país, ou o que é que seja. Eu tenho sempre grande dificuldade em saber, porque acho que a identidade é sempre uma coisa que está em transformação e em movimento, quer dizer. E é sempre extremamente violenta. Portanto, o Arturo falava ainda agora das tascas e, de facto, a história da cidade é uma história de violências, de transformações, de impérios que venham e que destroem o que estava antes e introduzem uma nova cultura, que se hibridizam com essa cultura e que transformam com essa hibridização em alguma coisa nova. Portanto, nesse sentido, a identidade, a questão da identidade e daí as questões do racismo e do nacionalismo, que eu acho altamente preocupantes, vêm quando nós achamos que a questão da identidade é uma questão fácil de resolver. Nós pomos uma série de post-its e isto somos nós em contraposição. Quer dizer, nós somos seres internacionais, internacionais no sentido que somos do mundo, nós conhecemos o mundo, temos nas séries de televisão que vemos, nos filmes, quer dizer, isso é a coisa mais fantástica que há. Nem em relação à questão dos turistas, que eu acho que é uma questão de equilíbrio muito mais do que uma questão de ser contra os turistas. Eu não sou contra o turista, eu gosto muito de ser turista e gosto muito da ideia do turismo, não como a ideia, há o turismo bom, é o turismo de elite. Eu acho que é muito bom que as pessoas todas possam viajar com aquilo que são as suas possibilidades. E isso é uma coisa que é fantástica e que define o que é cultura, porque na verdade essa ideia de cultura é sempre uma ideia dinâmica, ela está sempre em transformação, nós vamos sempre perder e ganhar. O problema é se só estamos a perder ou se nos estamos a enquistar ou a transformar num conjunto de simulações de identidade, porque na verdade é muitas vezes disso que falamos, são simulações, são ideias, e não desta relação, que eu digo sempre que é tensa. A relação com a cultura é tensa, a cultura nunca nos dá uma resposta a dizer estes é que são e aqueles não são, isto é que vale e aquilo não vale. Não, a cultura, felizmente, são um conjunto de atores, de público muito variado, que atua dentro desta arena e que vai permitindo, feito de instituições, de pessoas, portanto, dentro da complexidade que as sociedades têm. Portanto, nesses termos, a questão do olhar para o local é fundamental, sem dúvida nenhuma, de saber, perceber aquilo que está a acontecer, quais é que são os problemas. Muitos desses problemas são os internacionais. O problema das tascas é um problema aqui, é um problema em Barcelona, em Veneza, em Manhattan, onde nós quisermos, portanto, em África, portanto, em muitos na América do Sul, portanto, todos esses, na China, portanto, em todos estes contextos, de facto, essas transformações acontecem. Agora, de facto, nós também nos posicionamos e acreditamos que há um sentido, que faz mais sentido ou que tem mais potencial do que outro. Portanto, essa diversidade é um misto do nosso mundo global, das possibilidades de comunicação que hoje temos e que nos permitem estar aqui agora, neste momento, com uma plataforma que há três ou quatro meses atrás pareceria completamente estranha e que nos permite abrir novas possibilidades. Eventualmente, algumas coisas se perderão nestes processos, portanto, mas, de facto, cabe-nos também a tentativa de encontrar a viabilidade para que essas coisas todas não se percam, para que esses elementos todos que nós valorizamos não sejam simplesmente levados com a enchente desequilibrada e absolutamente excessiva que nós temos tido. Mas isso é um problema político, portanto, não é meramente cultural. Sim, o equilíbrio é sempre complexo, não é? Seja na física, seja na política, não importa, mas, de facto, o exemplo que vocês estavam a dar, como das tascas, não é? É uma questão da vivência da cidade, tentem remetê-lo para as questões, por exemplo, dos museus, não é? Obviamente que hoje em dia, quando se trabalha numa instituição cultural, e agora posso falar do mapa para onde estamos a fazer este programa. O Museu quer-se internacional. Os discursos são internacionais, não é? Portanto, trazemos artistas e falamos de temas que, na verdade, hoje em dia estão sobre a mesa, estão sobre a mesa nas instituições culturais de Lisboa, de Manhattan, como já estávamos a falar, de Tóquio, mas com isso, não é? Há toda esta ideia da internacionalização do museu e, com isso, uma riqueza maior também do seu discurso, mas como é que ele vai realmente trazer algo mais para cima da mesa, algo mais para o seu discurso, se for mais um museu no mundo e se não conseguir estar contaminado com a população onde está inserido. Porque se não ele vive para o mundo, mas não o vive para as pessoas que habitam à sua volta. E é nesse perigo que eu também estava a tentar centrar a minha questão. Lisboa, faz-te sentido o que estou a dizer ou não? Faz-me sentido de certa forma. Portanto, aqui a questão do… a ideia do museu internacional, que só traz os grandes nomes internacionais, creio eu que já não é dentro dos debates dos museus contemporâneos ou dos centros de exposições ou das grandes instituições culturais, já não é esse debate. A questão está em que não há uma diferença de valor. Quando se fala nessa relação com o lugar, com os agentes, os artistas, os arquitetos que estão a trabalhar nesse lugar, é porque se acredita que aquilo que eles estão a fazer é… entra nesse debate. Porque o debate é internacional, não há dúvida nenhuma. E esse debate próximo, a instituição também pode ser… as instituições culturais também podem servir. Algumas têm servido, como sabemos, a Gulbenkian, por exemplo, no apoio a uma série de projetos. Portanto, sabemos que existem de cariz mais social e de intervenção transformadora, normalmente nas áreas da cidade que têm menos atenção. Portanto, toda esta atenção em relação a esse meio envolvente e aos agentes e a quem trabalha nele é fundamental para o MATO, por exemplo, estar aqui, estar em Lisboa. Portanto, o que não é a mesma coisa que o MATO estar em Barcelona ou em Lagos ou em Shenzhen. Portanto, ele está aqui. E essa… Portanto, nunca é uma lógica de excluir uma ou outra. É de diálogo, de criar contaminações entre… E não é contaminações de… Bem, trazemos os grandes nomes e depois trazemos os outros… Não é… É exatamente o contrário disto. É dizer que estes que eventualmente são menos conhecidos e atuam ainda, eventualmente, a uma escala mais restrita, podem claramente entrar no debate internacional. O que não quer dizer que a sua atuação tenha que deixar de ser local, porque isso não está em causa. Isto para os arquitetos tem muito a ver com alguns dos debates que os novos coletivos têm trazido, portanto, e da relação do arquiteto, se o arquiteto… Aquele arquiteto nos anos 90 que viajava e que podia estar a construir aqui ou em qualquer outro lugar do mundo e a sua relação, na verdade, com os lugares era sempre, quer que quer não sempre distanciada, e quem acredite que a sua ação tem que estar profundamente enraizada nas comunidades e nos lugares onde está a intervir. Portanto, e dentro dessa lógica, essa atividade não é local, porque a sua relevância pode ser perfeitamente internacional a nível dos grandes debates, porque de facto aquilo que se passa aqui não é muito diferente daquilo que se passa noutros locais, apesar de ter, obviamente, as características próprias de cada contexto, que faz com que, inevitavelmente, as cidades ainda não sejam todas iguais. Entendemos, não é? Não é atribuirmos uma sala ao internacional e uma sala ao local, mas é criar todo o discurso e algo e comunicação. Portanto, não é uma questão… é uma questão horizontal, muito mais… Eu penso que chegamos ao fim da nossa hora de conversa. Eu quero muito agradecer vocês terem contribuído para estes debates semanais que temos criado aqui no CityMath, onde já vários convidados foram passando e, sendo este o último momento, aproveito para agradecer a todos que por aqui passaram e agradecer também toda uma estrutura que existe no MATE e que possibilitou que este programa realmente visse a lojadia, como se costuma dizer. O programa fica online, todas estas conversas ficam no canal do YouTube do MATE e, semanalmente, nós temos lançado uma questão, tanto no Facebook do MATE como no site, dentro do site, na área dedicada ao CityMath, de cada dupla de conversas surge uma questão e essa questão que nós temos pedido é para que haja várias pessoas a respondê-las em diferentes formatos, ou seja, é uma pergunta colocada num sentido lato, num sentido aberto, em que a minha resposta pode ser dada através de uma fotografia, pode ser dada através de um esquiço, de um desenho, de um texto, de um som, mas que tudo isso crie um discurso que vá dando resposta a estes temas-chave que foram aqui sendo trabalhados. Hoje nós vamos ficar também aqui mais uns 5 ou 10 minutos à conversa para promovermos uma nova questão. Na semana passada, na conversa entre o Nuno Grande e o Vitor Glanciano, surgiu a questão o que falta ativar em Belém para que o efetivo Quarteirão de Museus seja uma realidade cultural. Estamos nós, nessa semana, muito a debater também a questão do eixo Belém-Ajuda e de todo o contexto cultural que este espaço, onde o MATE se insere, promove na cidade. Mais uma vez, muito obrigada a vocês dois, ao Luís e ao Artur, por estarem aqui comigo, por terem proporcionado este momento. Obrigada a todos os que estão em casa connosco e àqueles que nos dias seguintes nos irão obviamente ver. Obrigada mesmo. Vocês ficam comigo mais um pouco e eu vou despedir-me de todos. Obrigada, pessoal. Obrigado.